Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário para você e o comentário de hoje é sobre aí o canal, as aventuras do professor Arnaldo que por sua vez fazia vídeo aí de aventuras, várias coisas legais aí na floresta e pelo mundo mostrando aí para o mundo inteiro e desta feita encontrou aí o Vobina, que está sendo conhecido hoje pelo mundo inteiro o Patonho do Maranhão, como ele apelidou aí, muita gente está conhecendo ele porque ele tem um jeito aí do caso do Patonho, quem acompanhou a gente vê que é muito parecido e ele também, assim como o Patonho, precisa muito gente, no último vídeo a gente comentou aí sobre o tamanho da casa, sobre a planta eu até falei para vocês deixarem dicas e sugestões e muita gente falando aí para a casa ter dois cômodos ou dois quartos diversas opiniões falando que um cômodo só e a gente veio aqui comentar sobre o tamanho da casa e como será a casa do Vobina gente, a gente viu no comentário, no vídeo aí do Patonho que o Chico Museu ali fez uma casinha para ele e como foi destinado aí como Patonho do Maranhão se encaixaria uma planta perfeita, minha gente e o que vocês acham da casa do Vobina ser aí do tamanho da casa do Patonho? o que vocês acham? coloque aqui, ou não? ou teria que ser mais pequena, né? vendo que ele vive ali, né? como a situação que ele vive, né? vocês acham que uma casa do tamanho da casa do Patonho talvez ele não gostaria, não se sentiria bem eu acho que seria bem legal, minha opinião, né? seria bem legal uma casa do tamanho ali da do Patonho, né? que tem o quarto, tem o banheiro bem aconchegante, tem uma areazinha, né? e o professor Arnaldo ali sempre conduzindo muito bem o caso ali do Vobina, né? tá de parabéns também e também a gente vê que o professor Arnaldo ele precisa também, né gente? de ajuda eu sei que tem várias gente no mundo que assiste o Vobina que tem condições, gente tem muita gente, né? que a gente sabe que tem rica pelo mundo inteiro então assim, não custa nada ajudar também ali o dono do canal que tá ali se esforçando muito pra ajudar, né? tirar, mudar o mundo do Vobina, né? a gente sabe que o Vobina vive ali no mundo dele e o professor Arnaldo chegou ali como um anjo na vida dele pra mudar a vida do Vobina através dos inscritos, através dos anjos do canal e eu quero que você deixe o seu comentário se a casa do Patonho, né? seria uma boa ideia, uma boa planta a gente vê que o professor Arnaldo tem ali uma amizade com o Chico Museu e quem sabe ele não passou aí a planta pra fazer igual, né? a casa do Patonho eu acho que seria uma boa ideia sendo que a casa também é linda bem aconchegante e eu acho que seria uma boa ideia ali pra o Vobina deixe nos comentários o que você acha né? sugestões que é muito importante pra gente e também pro professor Arnaldo tá construindo ali a casa do nosso Vobina se inscreva no canal se você tá chegando agora deixe seu like e o seu comentário para vídeos aqui todos os dias abeus e aí e aí Obrigado.